Olá amigos, olá você que gosta de rádio, gosta de música, informação, entretenimento, prestação de serviços, aqui tem disso, tem muito disso aqui na Rádio do Povo, é a Rádio Urapuru de Passo Fundo, ouça-nos através, tá aqui ó, FM 102.5 AM 1170 ou na internet, onde quer que você esteja, no PC aí você pode acessar rdeurapuru ou rádiourapuru.com.br e na Play Store do seu Android ou na loja da sua outra, do seu outro aparelho, aí você pode baixar o aplicativo da Rádio digitando Urapuru, né, o Rádio Urapuru, tá certo? Portanto, Ariel Selva está aqui, é, às vezes estou em outros horários também, dependendo da escala aqui da rádio, né, como sou chamado, mas normalmente estou na madrugada, comando a madrugada aqui neste microfone, é o microfone da Rádio do Povo, da mais ouvida, é a maior audiência do Norte gaúcho. E no mês de julho eu vou te passar, você que gosta dos meus programas, aí gosta da música boa, da informação, de tudo que sai por aqui com Ariel Selva, vou te passar para o mês de julho, então os dias que eu estarei aqui. Esse vídeo é, estou gravando no dia 8, né, então hoje estou aqui, estarei também amanhã, dia 9, segunda-feira, dia 13, sexta-feira, dia 14, sábado, dia 15, domingo, dia 16 de julho, segunda-feira, depois, tiro uma folguinha, volto dia 20 de julho, na sexta-feira, 21 de julho, no sábado, 22 de julho, domingo, e dia 23 de julho, na segunda-feira. Mais uma folguinha, temos que descansar também, né, depois eu retorno, o Ariel Selva retorna para fechar o mês, dia 28 de julho, sábado, 29 de julho, domingo, e 30 de julho, segunda-feira, tá certo? Aguardo você então na audiência, não esqueça, hein, é rádio, o Irapuru, de passo fundo, abraço do Ariel Selva.